Eu não posso me gostar, espero, e quando te encontrar Quem tá feliz é levantar a bola e se levantar a bola Acho que é o Miguel, 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 vai, vai, vai O Miguel é essa, meu amor Porque é sempre que é você, amor E do meu lado seja a hora e vou E tudo que você sentia a viver Eu também sinto amor como um E o resto ao tempo vai dizer Nossa, meu amor Você é especial, nossa virou carnaval Você é o meu bem, vai, 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 vai Quem quer que eu tenha com a ideia, com a questão como você Nossa, meu amor é difícil, nossa morre sem país O momento é mais, sempre é triste Vai Você é o meu bem, vai, 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 vai Você já não pode pôr E tudo que você deseja me ter Eu já ensino a mão por você E o resto é o tempo de ver Se você não é bom e chuta no ar Você é fascista! Valsamira Carnaval! Você já não chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Se você não é bom e chuta no ar Legenda Adriana Zanotto